Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu trago uma resposta, um vídeo para esclarecer um entendimento que as pessoas não têm sobre um texto bíblico. Vocês viram aí no título do vídeo e provavelmente esse vídeo vai trazer uma polêmica, tanto para evangélicos como para a testemunha de Jeová que interpretaram esse texto de maneira errada. Então eu vou trazer aqui um texto bíblico de Mateus 24, vou explicar para a gente poder chegar à conclusão do que significa realmente isso, ok? Desde que a nação de Israel sofreu aquele atentado pelo grupo Hamas, muitos evangélicos, muitos cristãos começaram a ficar apreensivos porque achavam que aquele ataque era o cumprimento de alguma profecia bíblica. Alguns cristãos ainda têm a mania de achar que Israel é o povo de Deus e de que os sinais do fim dos tempos sempre vão ser mostrados em Israel, ou seja, a gente precisaria estar atento ao que acontece em Israel para entender os tempos e as épocas, ou seja, o que acontece com Israel, Israel seria uma espécie de relógio do fim do mundo, um relógio do tempo que mostraria, ó, se está acontecendo tal coisa em Israel é porque a gente está próximo da volta de Jesus, do arrebatamento, do fim do mundo. E por que que alguns cristãos acham isso? Porque não entendem o texto bíblico. Alguns cristãos um pouco mais esclarecidos leem a Bíblia, estudam, mas mesmo assim tiram conclusões precipitadas sobre o texto bíblico. Então vamos lá. O meu objetivo hoje é mostrar para os evangélicos que não, não é Mateus 24 se cumprindo em Israel atualmente, para a Sessimônia de Ovar, que a geração que não passaria não se trata da geração que nasceu em 1914. A Sessimônia de Ovar usam esse texto dizendo que haveria uma geração e essa geração, por uns cálculos que eles fizeram, seria a geração de 1914 e Jesus voltaria, sei lá, o reino de Deus estaria estabelecido na Terra antes que essa geração passasse. O que acontece é que nós estamos em 2024. Então quem nasceu em 1914 está completando aí 110 aninhos, né? Então, ou seja, não tem essa geração, essa geração não está viva mais, essa geração já passou. Não tem ninguém, nenhuma, não existe nenhuma Sessimônia de Ovar com 110 anos estando aí na ativa. Não tem. Se existisse, a gente poderia até dizer, ó, eles podem ter razão, está se cumprindo. Mas não. A geração de 1914 já passou. Inclusive, é bem provável que em breve o corpo governante, né, a liderança da Sessimônia de Ovar se manifeste e comece a dizer aí, não, a gente teve uma nova luz, um novo entendimento e a geração de 1914 é mais, sei lá, alguma coisa. Eu não sei qual vai ser a explicação que eles vão dar, mas já deixo registrado aqui. Inclusive, eu peço para você se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo, para quando acontecer, saberem que o Guilherme já tinha avisado. E eu não fui o primeiro. Outras pessoas também já disseram que haverá um boletim, haverá alguma manifestação do corpo governante tentando esclarecer isso aí mais uma vez. Ou seja, calcularam, calcularam errado e agora deu errado, né? Então agora vão precisar de uma correção. Mas vamos lá. O que que acontece? Aqui vai uma resposta para os evangélicos. Eu vejo muitos comentários nas redes sociais de pessoas divulgando Ezequiel 38 e Mateus 24 para dizer o que está acontecendo em Israel hoje é cumprimento de profecia bíblica. Para resumir, a única profecia que está acontecendo hoje, que a gente pode dizer que está acontecendo em relação a Israel é guerras e rumores de guerra. Pronto. Israel está envolvido em guerra, um monte de paz está envolvido em guerra e essa é uma profecia que está se cumprindo, guerra e rumor de guerra. Há, sim, existem profecias específicas para o povo de Israel. Quem leu o livro de Isaías e Jeremias entende que o povo de Israel, a nação de Israel seria reestabelecida, mas obviamente, assim como diz Romanos 11, eles precisam de Jesus. Eles precisam reconhecer Jesus como Messias, precisam reconhecer Jesus como rei e assim aquela nação seria restaurada, reestabelecida e o reino de Deus seria implantado na terra e por aí vai. Quem leu Isaías, Jeremias, Apocalipse e Romanos vai entender isso muito bem. Então vamos lá, olha o que Mateus 24 diz. Quando Jesus estava saindo do templo, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar os edifícios do templo. Em vista disso, ele lhes disse, não estão vendo todas essas coisas? Eu lhes digo a verdade, de modo algum ficará aqui pedras sob pedra sem ser derrubada. Enquanto ele estava sentado no monte das oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram, diga-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença ou da sua volta. Eu estou lendo a tradução do novo mundo, tá pessoal? E do final do sistema de coisas, ou seja, do final do mundo. O que acontece? Aqui os discípulos fizeram duas perguntas. A primeira pergunta que eles fizeram é, qual é o sinal de que isso aqui vai ser destruído? Ou seja, que não vai ter mais pedra sob pedra. E qual que é o sinal da sua vinda? Então, ou seja, tem duas perguntas aqui. E aí Jesus vai responder as duas perguntas. Jesus em resposta lhes disse, cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após o outro. Todas essas coisas são um começo de dores e de aflição. Então as pessoas os entregarão à tribulação e os matarão. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, ou seja, falsos pregadores, falsas previsões do futuro. Inclusive no Brasil tem uma previsão bíblica, uma falsa profecia que é a profecia do avivamento, de que a igreja mundial vai ser restaurada e vai começar no Brasil. Mentira, muito pelo contrário. A Bíblia afirma que o amor de muitos esfriará, que as pessoas trairão uns aos outros e o mundo entrará num caos. Não vai ter avivamento no fim dos tempos, ok? E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, ou seja, Jesus já deu um resumão aqui do que vai acontecer até que aconteça o fim. E aí ele começa a responder a primeira pergunta, que é sobre o templo, a destruição de Jerusalém e do templo. Versículo 15 de Mateus 24. Portanto, quando vocês virem a coisa repugnante que causa desolação, da qual falou Daniel, o profeta, estar num lugar santo, que o leitor use de discernimento. É interessante como que Jesus falou. Preste atenção nesse texto. Daniel já tinha falado sobre isso. Então, ou seja, vamos ver o que Daniel falou sobre isso. Só que muitos não leem o que Daniel escreveu. Muitos leem só o que Mateus 24 está dizendo. E aí começam a tirar conclusões precipitadas. Então, Jesus já estava dando esse alerta aqui. Além de ler essa passagem, consultem o que Daniel já falou sobre isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O homem que estiver no terraço, não desça para tirar da sua casa os seus bens. E o homem que estiver no campo, não volte para apanhar sua capa. Ai das mulheres grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Persistam em orar para que a sua fuga não ocorra no inverno nem no sábado. Pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu, desde o princípio do mundo até agora. Não, nem ocorrerá de novo. De fato, se não abreviassem aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, ou seja, por causa dos cristãos, aqueles dias serão abreviados. Jesus estava falando justamente do cerco a Jerusalém que o Império Romano faria. E isso se cumpriu no ano 70 d.C. E Jesus estava alertando justamente os cristãos sobre isso. Ou seja, quando vocês virem que Jerusalém foi cercada, foge. Já sai da cidade, sai dali. Não vá buscar seus bens, não vá buscar suas coisas. Você viu que Jerusalém está sendo cercada? Foge. Sai de lá. Vai embora. E tomara que isso não seja no inverno ou num sábado, porque isso seria muito difícil de acontecer essa fuga. E seria muito difícil de acontecer essa fuga também para as mulheres grávidas, para as crianças. Então, ou seja, estejam em alerta. Quando vocês virem cercado, sai, foge dali. E aí eu vou deixar um vídeo aqui também na descrição, que conta todo esse relato de quando ele aconteceu. E, sinceramente, foi uma das coisas mais terríveis que eu já vi na minha vida. Eu acho que nunca houve realmente uma tribulação em nação nenhuma, como houve em Jerusalém naquela época. Para vocês terem uma ideia, as pessoas estavam comendo umas às outras, porque a cidade foi cercada e não tinha mais como sair e ninguém entrava. Então, uma cidade inteira começou a morrer de fome. E as pessoas invadiam as casas dos outros, matavam-os aos outros. Pessoas que eram parentes matavam seus parentes para poder comer a carne deles. Então, foi uma tribulação terrível. Existem relatos de mães que mataram seus próprios bebês para poder comer. E existem relatos terríveis de morte, de doenças, de coisas incríveis e horríveis que aconteceram naquela época. E por isso eu entendo quando Jesus fala de uma grande tribulação que viria ali e não haveria outra igual, porque foi terrível. Então, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e milagres a fim de enganar, se possível até mesmo os escolhidos. E aqui Jesus já está respondendo os sinais do fim dos tempos. Preste atenção, eu os avisei antecipadamente. Portanto, se lhes disserem, vejam, ele está no deserto, não saiam. Ou vejam, ele está no interior da casa, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será a volta do filho do homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. E aqui, previsão para o fim dos tempos, porque o sol ainda não escureceu. A lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra, e então baterão no peito de pesar e verão o filho do homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um forte som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade deles. Aprendam dessa ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam terros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. E aqui os evangélicos erram, porque eles acham que figueira aqui é Israel. Não é. Jesus estava fazendo uma comparação. Ou seja, assim como os ramos novos ficam terros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Eu moro aqui nos Estados Unidos e a gente vê quando as estações do ano estão mudando, você percebe, ó, as flores estão brotando. Primavera. As folhas estão caindo. Outono. Ó, o tempo fechou. Inverno. Então tem todos esses sinais. A gente vê na natureza. Se a gente não tivesse a ciência que a gente tem hoje, a gente saberia que as estações do ano estão mudando por causa dessas coisas que acontecem na natureza. Então Jesus está falando sobre isso. Do mesmo jeito que ele usa a figueira aqui como símbolo, ele fala, ó, no dia que acontecerem essas coisas, é porque está próximo do fim dos tempos ou da destruição do templo. São duas respostas aqui. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes garanto que essa geração, de modo algum, passará até que todas essas coisas aconteçam. E aqui está o erro da testemunha de Jeová. Por quê? Porque Jesus está dando a resposta para dois eventos. E aí ele fala de uma geração. Uma geração que não passaria antes que aquelas coisas acontecessem. Aqui nós precisamos prestar atenção em pelo menos duas coisas. A Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em grego. Essa passagem aqui foi escrita em grego. Então a gente precisa usar as palavras mais próximas do grego para que o texto fique correto. Segunda coisa. Jesus usa as palavras de comparação ou exageros para que a gente entenda o que realmente vai acontecer. Como, por exemplo, aqui ele diz que enviará anjos para que reúnam seus escolhidos de uma extremidade dos céus até a outra. Ou seja, isso aqui está simplesmente dizendo que Jesus vai reunir os seus escolhidos do mundo todo. Pense em uma extremidade do céu até a outra, de um horizonte até o outro. Entendeu? Isso aqui, por exemplo, não diz que a terra é plana. Entendeu? Só diz que todas as pessoas do mundo aonde tiver escolhido Jesus vai ser pego ali. Então, ou seja, quando a Bíblia fala, quando Jesus fala de uma geração que não passaria, ele está falando simplesmente da geração dali, do primeiro século. As pessoas que estavam ouvindo o que ele estava falando. E ele estava se referindo à destruição do templo, à destruição de Jerusalém. Porque do dia que Jesus falou isso para que aquilo se cumprisse, passou poucos anos, passou mais ou menos uns 30 e poucos anos. Porque isso aconteceu no ano 70. Então, ou seja, as pessoas que ouviram Jesus falar dessa profecia, viram essa profecia se cumprir. E a partir dali começam a haver sinais do fim dos tempos. Então, ou seja, isso já aconteceu há quase 2 mil anos atrás. Então, ou seja, não tem pessoas vivas daquela época até hoje. É impossível. Mas existiam pessoas vivas que viram o templo ser destruído. Jerusalém ser destruída. Pessoas que ouviram a profecia. Então, a geração que Jesus estava falando era aquela geração. As testemunhas de Jeová criaram um mito de que Jesus voltou ou Jesus se estabeleceu como rei em 1914. Então, ou seja, as pessoas que viram isso acontecer, o que é impossível ter visto isso literalmente, seriam as pessoas de 1914. Então, antes dessa geração passar, Jesus estabeleceria o seu reino na Terra. E aí estamos em 2024, a geração passou e Jesus não voltou. Então, fica óbvio que a geração que está falando não é a geração do fim dos tempos. Não é a geração de 1914. Ou, como os evangélicos também pensam, não é a geração da grande tribulação. Porque eles acreditam que haverá um arrebatamento secreto. A grande tribulação começa a partir daí. E aquela geração que viver naquele momento vai viver todas essas coisas aqui até que Jesus volte no final dos sete anos. Impossível. Porque o templo já foi destruído. Jerusalém já foi destruída. As muralhas de Jerusalém já foram destruídas. Então, entendam. A geração está se referindo à geração do primeiro século. A geração que ouviu essas palavras ao vivo. Nós estamos lendo ela hoje. Mas houveram pessoas que viram Jesus falando isso aqui. E viram aquilo se cumprir. É dessa geração que a Bíblia se refere. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, mas somente o pai. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença ou a volta do filho do homem. Porque naqueles dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. Assim será a volta do filho do homem. Dois homens estarão então no campo. Um será levado e o outro será abandonado. Duas mulheres estarão moendo no moinho manual. Uma será levada e a outra será abandonada. Portanto, mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem que dia virá o seu senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse em que vigília o ladrão viria, ficaria acordado e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por essa razão, vocês também mostrem-se prontos. Porque o filho do homem vem na hora que vocês não imaginam. Quem é realmente o escravo fiel? E aqui eu já não vou entrar, porque eu posso fazer isso aqui num outro vídeo. Vou fazer logo em seguida, vou encerrar esse vídeo aqui e vou concluir isso aqui no próximo vídeo. Para mostrar para vocês que o escravo fiel não é uma profecia, é também uma comparação e que a Sessão e o Jeová se equivocaram de novo nessa interpretação da Bíblia. Então, eu espero que eu tenha esclarecido esse entendimento, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês compartilhem esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe aí seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!